A CIDADE NO BRASIL Com essas minúcias do disco, do projeto do disco O disco tinha essa coisa do 360 de som na captação binaural Ela criava esse ambiente de 360 graus A gente ficou tentando achatar o que seria o 360 visual Num livro que eu conversasse com o disco Começa com uma coisa meio narrativa, de quadros A gente também queria fazer essa passagem do quadrinho Para essa outra experiência gráfica visual Onde os próprios requadros sumissem E a gente passasse a entender essas imagens de outra forma Nessa sequência especificamente Eu fiz esses outros desenhos Que foram aplicados dentro dos super quadros Que dão essa sensação de que o cara está dentro do avião E ilustram de uma forma mais solta A sequência do diálogo no avião Uma coisa foi que eu descobri que a Ecoline é uma tinta Que ela tem uma vida longa em cima de um papel Resolvi largar o braço E perder o medo do material E testar coisas mesmo Perder desenhos e retomar ele Eu pelo menos fiquei brincando muito De fazer esses semitons Sobrepondo cores Achando novos tons para tudo Aí também o branco O Ecoline branco Ele funciona meio como um guache branco Ele é quase como um corretor Mas também com um pouco de aguado Ele fica um pouco translúcido Então dava para eu dar esse tipo de iluminação aqui Até aqui Onde fica o branco bem cremoso Nem 100% E aí o livro tinha esses espaços Para essas alegorias Me guiaram durante o processo Me orientaram A dança foi um Uma outra Um outro momento do livro Bem diferente do Do resto Porque aí também o desafio Era tentar não só fazer Os desenhos das cenas Como tentar traduzir as músicas do Lucas Em imagem, né? E todo o esforço do livro Era tentar fazer com que ele conversasse Com o disco intimamente Que ele fosse uma peça Tão fundamental ao disco Quanto o texto era A primeira tentação que dá É você tentar pegar as imagens Que são ditas, né? As palavras que são ditas na música E transpor elas Traduzir elas em imagens E me parecia um exercício um pouco vazio esse Ou Enfraquecido, né? Da experiência toda E aí fiquei durante muito tempo Tentando descobrir como fazer Para fazer essa tradução E descobrindo nessa coreografia E no cenário Nas roupas E na própria condução gráfica da coisa Esse diálogo com os instrumentos Com o ritmo Com a sonoridade Que cada música propunha Desde o começo a gente pensou Nessa coisa do livro poder Abrir 180 graus Não ficar com aquela dobra no meio Já que as pranchas eram Pranchas que se desdobravam Mas abriam Para a gente não perder Nenhum tipo de visualização Nesses meinhos Então eles foram atrás E traz essa costura evidente Nessa coisa que fica Para fora E que é linda Maravilhosa Como encaixar todo esse material De texto Não só das cenas Mas também das músicas Fazer essas coisas Todos esses elementos Construírem de fato Uma história Uma narrativa Um livro A ser lido Compreendido Na sua totalidade Compreendido Compreendido Não só o som